E aí pessoal, aqui é o Felipe do Muito Supremo e hoje eu quero falar pra vocês o que é Godmode, um shooter em terceira pessoa cooperativo que saiu dia 19 de abril pra PC e Xbox Live e 23 de abril na PSN. Godmode foi desenvolvido pelo estúdio chamado Old School Games, eu nunca ouvi falar dele não, então eu procurei aqui na Wikipédia e disse que é um estúdio que é subsidiário da Saber Interactive. É pelo menos a Saber Interactive, a gente já dá pra ver aqui que eles fizeram Inversion, Halo Combat Evolved Anniversary, Time Shift, e aqui inclusive na Wikipédia traz cito que eles fizeram Godmode, não tá listado como se fosse a Old School Games. O jogo foi publicado pela Atlus, é uma publisher conhecida aí pela série Persona, mas eles já publicaram diversos outros jogos, desde os melhores até jogos bem ruins. Então não é só pelo nome da Atlus que a gente pode avaliar a qualidade do jogo. Godmode é um shooter daqueles de arena, você entra numa arena, aí o jogo joga aqueles bilhões de inimigos, aí você mata todos aqueles inimigos e aí vai pra próxima arena onde acontece tudo de novo. Os inimigos dão XP, os inimigos dão... você pega Gold, que depois são gastos na customização do seu personagem. Você pode comprar armas novas, comprar modificação pras armas e também modificação pros seus personagens. Ficar aí mais bonitinho, ter uma cara de palhaço, ter um chapéu, algumas coisas pra você ir gastando o seu dinheiro e melhorando a sua experiência. Mas o jogo, por mais que soa legal, com chuta cooperativa, o jogo custa só 10 dólares, que parece ser uma verdadeira pechincha, sabe? Não, ele tem muitas coisas assim que são extremamente chatas. E a primeira, a primeira coisa assim que não é nem chata, é muito, muito, muito irritante. É o fato do microfone, assim, por padrão, de todo mundo o microfone ficar aberto e não dá pra mutar as pessoas. Inclusive nesse vídeo, eu coloquei o áudio um pouquinho mais abaixo, porque eu não consigo jogar um jogo onde não tem um indivíduo com o microfone aberto. Sabe o que você é jogar o jogo e ficar escutando Faustão, o cachorro do cara latir, sabe? Muitas conversas de fundo. Então, exatamente isso e não dá pra mutar os caras. É ridículo isso, sabe? É muito chato. Inclusive, é por isso também que eu tô fazendo o vídeo, o comentário pós-gravação. Normalmente eu gosto de fazer o comentário jogando, porque aí fica mais interativo, dá pra eu mostrar as coisas dentro do jogo. E no caso não dá pra fazer isso, porque se eu começar a comentar dentro do jogo, todo mundo vai escutar eu falando. Não tem opção de microfone, não tem nada. É um saco isso. Outra coisa do jogo que é extremamente enjoada é que ele é travado a 45 FPS no PC, que é essa versão que eu tô jogando. A gente entende que no console é 30 FPS, então podia até travar em 30 FPS. Mas por que ele trava em 45 FPS no PC? Todo mundo tem monitor aí de 60 Hz, normalmente, né? Ou até de mais de 120 Hz. E aí o jogo fica rodando a 45, fica uma coisa meio estranha. E eu não sei por que o jogo é travado, não tem simplesmente lógica nisso. Mas qual que é a graça então de jogar? Eu acho que no núcleo, o God Mode é até uma coisa, um jogo divertido. Se você joga com amigos e tudo mais e vai tentando fazer uns desafios, você vê que o jogo tem certa dificuldade, que você vai ficando mais forte com o seu personagem. Então essa é a graça do jogo, esse é o que vai fazendo você ir jogando, né? Inclusive, eu joguei umas 3 horas antes de fazer esse vídeo e tava até comprando algumas armas e me divertindo um pouco, apesar dessas coisas ruins. O seu personagem, ele se movimenta muito parecido com o Gears of War. Apesar de ele não ser um bicho grandão, musculoso, igual o cara do Gears of War, ele parece pesado, assim. Ele não se movimenta bem. E no caso do teclado que você usa, né? Ele ainda tem uns comandos muito estranhos, como o E, ele usa pra mirar, enquanto o botão direito é o melee. A barra de espaço é a mesma coisa, tipo o Gears of War, sabe? Você aperta duas vezes, ele dá uma rolada e você segura pra correr. E você não tem jeito de trocar isso. Se você jogar no controle de Xbox 360, ou se você jogar nos consoles, esses controles todos têm muito sentido. Mas pro teclado eu gostaria de ter outras opções, assim. Eu já troquei pro padrão o negócio da mira, mas esse negócio do espaço pra hora da corrida, eu queria que tivesse a opção de trocar também. Em geral, a movimentação é meio... ela é meio estranha, já que ela é estilo Gears of War. Não tem cover, você não pode esconder atrás dos objetos, uma coisa que eu gostei, não queria cover mesmo. Mas o seu personagem é meio ledo, assim, ele não tem tanta agilidade, não corre tanto. É muito parecido aí com o Gears of War, só que sem o impacto e sem aqueles soldados supremos, né? Os inimigos são na maioria desses tipos de esqueletos, tem alguns bichos mágicos aí. Em alguns lugares tem uns bichos gigantes e tem até um ou dois estádios aí que tem uns chefes grandões que você enfrenta no final. Algumas fases no final não são chefes, são uma espécie de uma sala onde todo mundo entra pra pegar ouro. E aí nessa sala o Friendly Fire é ativado. Eu acho que é uma tentativa do jogo de ser engraçado, sabe? Mas que acaba irritando muita gente. Porque quando você vai pegando, o cara pode te matar no meio dessa sala e sair pegando então todo o ouro. O jogo eu acho que queria que fosse tipo uma arena e um cara pegasse o ouro inteiro, né? Mas tem tanto ouro lá que dá pra todo mundo pegar e ainda sobra no lugar. Então eu acho que a ideia deles, assim, não deu muito certo não, principalmente pra jogar com pessoas aí na internet. O jogo dá pra você jogar sozinho, você pode criar e meio que jogar, mas ele parece que não é balanceado direito com o número de jogadores. Se você entrar sozinho, parece que os monstros continuam vindo de montão. Então o jogo tem lógica, na hora que você joga em quatro pessoas, até em três dá pra jogar tranquilo. Mas em uma ou duas pessoas, parece que vem muito mais monstros do que você consegue matar. Eu acho que o jogo não balanceia conforme o número de jogadores. E se balanceia, balanceia muito mal isso aí. Então é legal você ter sempre quatro jogadores. É muito ruim, né? Porque às vezes você quer jogar só de dois. E eu achei que o jogo joga monstros demais. E a possibilidade de você falhar em algum estágio é muito, muito grande. Em geral, assim, o jogo, a estética do jogo eu gostei. Essa coisa, assim, dos deuses, essa coisa mitológica. Inclusive, o seu personagem, ele tá como se fosse no inferno do Hades e ele tá fazendo essas arenas pra tentar escapar delas, né? Então tem todos esses visuais que eu achei bem legal. Tem uma espécie de clima, assim, estilo Serial Sam. Apesar de ser bastante diferente, mas me lembra um pouquinho, assim, por causa, às vezes, do caos que acontece no meio do jogo. Pois bem, deixa eu mostrar agora, então, a parte aí de customização do personagem. E falar mais um pouquinho, assim, sobre as opções de jogo. Vamos lá. Bom, pessoal, eu tô aqui no menu principal de God Mode, onde a gente pode ver alguma das opções. Aqui a gente pode criar um jogo que pode jogar sozinho ou jogar, convidar nossos amigos pra jogar. Ou então a gente pode vir aqui direto no Quick Match e jogar com mais três pessoas aí pareadas. Aqui no sistema de multiplayer do Steam ou da Xbox Live ou da PSN. A gente pode ver aqui no Create Match que o jogo tem cinco cenários diferentes. Então tem o Fire Lair, Fortress, Rades Moon, Ascension e Basilisco Pitch. E tem três níveis de dificuldade que você pode jogar cada um. Você começa no Bronze, que é o nível mais fácil. Vai pegando dinheiro, vai upando seu personagem. E assim como você vai ficando mais forte, você vai tentando os níveis mais difíceis. Nessa tela também de criação, a gente pode escolher os chamados Oaths. São uma espécie de desafios aí nos cenários. E é uma coisa muito legal que eu acho. Você pode ter algumas desvantagens no mapa, como por exemplo, tem menos pickups de life. Que os jogadores dão menos dano. E essas desvantagens você troca em troco de mais XP e mais dinheiro aí no meio das partidas. A gente pode vir aqui. No Quick Match os jogos não estão demorando muito para entrar. Hoje é dia 23 de abril. E à noite não é muito difícil achar jogadores. Normalmente um minutinho você acha os três, mais três jogadores. Pela manhã, assim que eu joguei também, aí já fica mais complicado. Então, talvez daqui uns meses seja mais complicado de arrumar pessoas para jogar. Dependendo da data que você esteja vendo esse vídeo. E por isso é preciso considerar, já que a gente está falando de um chuter cooperativo. E quando a gente joga sozinho, o jogo não balanceia, parece que não balanceia direito os mapas. E por isso é muito importante você ter pessoas para jogar, sejam pessoas na internet ou sejam amigos. Então, se você está lá daqui a um ano querer jogar, é muito importante você dar uma olhada nisso aí. Ver como é que está a base de jogadores. Ou então chamar aí amigos para jogar junto com você. Eu venho aqui em Cadáver Guia, onde a gente pode ver alguma das coisas que a gente equipa no nosso personagem. Olha o meu. Tem a cara do cavaleiro, tem um óculos, roupinha de soldados. Mas vamos ver primeiro aqui a questão das armas. Então aqui eu vejo a minha arma primária, a SMG. Eu posso escolher entre elas, eu tenho a shotgun. E eu posso clicar aqui em modificações e melhorar ela. Então eu posso aumentar o dano, posso aumentar a precisão. E no final tem esse aqui, esse Olympian Upgrade, que é o super upgrade para ela. Note que esses upgrades precisam de level e de dinheiro. Assim como para liberar as outras armas, eu também preciso de nível e dinheiro. Isso torna esse sistema de progressão de armas muito chato. Já que para você sempre liberar as armas novas, você precisa de mais e mais níveis. Como eu disse, eu já estou jogando mais ou menos umas 3 horas. Então você imagina, umas 3 horas e eu não consegui liberar nada. Eu consegui liberar só uma arma a mais, que foi o revólver aqui, a minha arma secundária. Que é a mesma coisa. Eu só consegui liberar então mais uma arma a mais. Então imagina só o tanto que vai demorar para você liberar aqui minigun, lança-granadas. Você quer um lança-granada? Eu adoro jogar com lança-granadas, né? Mas por que o jogo não dá opções de eu customizar o meu personagem e escolher as armas e o estilo que eu quero jogar, né? Não. Se eu tenho que jogar, usar essa metralhadora horrorosa. Ela é simplesmente muito ruim, genérica e não satisfaz no jogo. Ou usar essa 12 também, que é horrorosa e não tem clipe nem nada, né? E tem que jogar isso aí por horas em horas, para poder desbloquear as outras coisas. Para aí só assim encontrar aí um estilo que eu quero jogar, né? Bem, podia disponibilizar. Eu quero jogar só de 12, ou quero jogar só de metralhadoras. E eu escolher o estilo que eu gosto mais para ir jogando, né? Mas não tem nada disso. Aqui nas armas secundárias é a mesma coisa, você só escolhe outra arma. Aqui eu estou usando o revólver, mas tem aqui as armas para desbloquear do mesmo jeito. E aqui tem uma habilidade que você pode usar aí no meio do jogo, apertando o Q. No caso eu estou usando aqui o escudo até agora. Eu acho bem útil aí para me livrar das partes quando eu estou sendo zergado por os inimigos. Mas eu já tenho o healing aqui que está desbloqueado. Eu posso comprar e equipar no personagem. É legal que ele cura aí os amigos também. E tem essa aqui também, on the edge. E as outras são aí, precisa de level e dinheiro. Então é legal que você joga aí em amigos, cada um pode escolher a habilidade mais útil para o seu time. E montar aí uma equipe legal para vocês tentarem vencer os desafios mais complicados. Aqui a gente pode dar back. Eu vou aqui na aparência, a gente pode ver. Aqui a gente pode escolher as partes individuais, assim, das aparências do personagem. Tem a cabeça, então eu posso escolher por exemplo o patriota palhaço aqui, né? Tudo isso também é nível e dinheiro que você gasta. Eu posso escolher aqui o toço dele, que é o peito. Eu posso escolher as calças. Posso escolher os acessórios. No caso, o acessório que eu estou equipado é este óculos. Tudo isso aqui precisa de nível. Mas aqui, aí o nível e o dinheiro eu acho que faz mais sentido. Já que é só uma questão de aparência, só uma questão de customização. Eu acho que essa progressão de níveis aqui está mais certa do que na parte de armas, que para mim não faz muito, muito sentido. Outra coisa que eu no gameplay acabei não falando, eu esqueci, é o negócio dos itens que você pega no chão, né? Para você recuperar o life, colete e balas, você tem que pegar os itenzinhos que ficam no chão. Os monstros dropam, às vezes aparecem. E o chato disso é que cada um, quando o player pega um item, ele desaparece. Então o que acontece nos jogos públicos? Os caras saem atrás de todos os itens. Os caras não estão nem precisando da bala, nem precisando do life. Mas eles saem pegando tudo, tudo, tudo. E aí você não tem nenhum item lá e fica sem nada. Fica essa briga por item que acaba ficando muito chato no final das contas. Se você jogar com uma amiga, claro, isso não é problema. Já que vocês podem combinar aí quem que vai pegar o que. Bem, esse foi God Mode. Não tem muito mais do que falar sobre o jogo. É basicamente isso mesmo. Então vale a pena, será que vale a pena comprar, né? Já que o jogo é barato, custa 10 dólares. E de certa forma, ele tem aí a sua parte divertida, principalmente se for jogar aí com seus amigos, né? Será que vale a pena? Olha, na minha opinião, eu tenho essas coisas irritantes que estragam realmente o jogo. O negócio do microfone, pra mim, é um caos, assim. Pra mim é um irritante demais, demais, mas mesmo. Também tem o negócio dos 45 FPS. Tem o negócio de você não poder jogar com as armas, que você quer ter que jogar com as armas horríveis aí de começo, sabe? E ter que ficar grindando pra poder pegar as outras armas e encontrar aí o estilo de jogo. E como a gente vê, não tem tantas opções em como escapar, assim, pra poder realmente customizar o seu personagem e outras coisas. Além da aparência e dessas armas aí, de uma habilidade. Não tem muita profundidade o jogo, mas ele é sobre isso, né? Simplesmente sobre matar o monstro de forma massiva e se divertir aí com seus amigos. E nisso ele até que faz bem, né? Mas eu acho que mesmo custando 10 dólares e mesmo tendo essa parte divertida, eu não aconselho comprar esse jogo até que saia um patch que resolva essas coisas. 45 FPS, microfone, sabe? Pelo menos isso. Espera sair um patch antes de comprar. E não esqueça também de ver se o jogo ainda tem comunidade jogando, porque é um shooter cooperativo e sem gente, simplesmente não dá pra jogar esse jogo. Fica a dica aí então. Esse foi Godmode, shooter cooperativo em terceira pessoa, que saiu dia 19 de abril pra PC e Xbox Live e 23 de abril pra PSN.